Eu sou o arcanjo Miguel e sirvo a Deus. Eu protejo. Eu seguro. Eu escudo. Eu acredito em você. Não importa o que você passe em sua vida, estou mais perto de você do que você pode imaginar. Você tem uma alma e, portanto, também tem um propósito de alma na Terra. Um propósito que todas as almas têm em comum é despertar para o reino da Mãe Terra. Embora existam diferentes tipos de almas, provenientes de 333 árvores de almas, com uma infinidade de propósitos diferentes, ninguém pode escapar do fato de que a Mãe Terra é um ser vivo com alma própria. Comece com seu aterramento. E assim você terá um contato melhor. Caminhando na natureza. Andando descalço no verão. Respirando fresco. Amando cada respiração que você dá. Eu te amo. Arcanjo Miguel